Atenção, atenção, rapaziada! Vocês estão prontos aí em casa? Atenção, atenção! A bomba vai explodir! Em 1998, a bomba vai explodir! Eu mando fogo, vamos ver quem é que pode O som antinamente soca o nome quando explode Eu vou falar, pra que se julga os tais Arruma o escasse ao nosso rileiro que traz Vem me pegar na área, frente a frente Eu não pego, morre na veia O hip hop, sou no peco Eu vejo um garoto que é descalço, está com fome Eu tomo aqui as dores, vou ver quem é que se move Enquanto a ONU só fala de paz Do outro lado, com ordens que me desabafam Seja demais, já vi pior Passe a posse, eu te falo Não desforte, não desforte do relato A bomba vai explodir! Ninguém vai te acudir! Sociedade destrói sua vida! Capitão, um buraco e suicida! Entenda, entenda, entenda A bomba vai explodir! A bomba vai explodir! Ninguém vai te acudir! Sociedade destrói sua vida! Capitão, um buraco e suicida! Entenda, entenda! Entenda, entenda! Porque surge incoerentes! Mentiras claraduras, veja só ninguém entende! Eu falo, eu vejo! O cidadão com medo, justiça ostende mais! Chega mais ainda cedo, rajada! Eu sempre vejo por aqui, a água! Nunca deveria existir, de novo! Uma geração que vem aí, no jogo! Só se é melhor quem competir, aqui! Garotas exploradas, só de sexo! Só de imaginar, só de pensar, linda complexo! A bomba vai explodir! Diz aí! Um garoto no esgoto, pra se seja só de assistir! Bum! A bomba vai explodir! Ninguém vai te acudir! Sociedade destrói sua vida! Capitão, um buraco e suicida! Bum! A bomba vai explodir! Ninguém vai te acudir! Sociedade destrói sua vida! Capitalismo! Mergulha comigo, se liga ao meu lado! Amor de hip-hop style! Policiais, militares e civis! Não podem me ver, não podem me ler! Porque eu não estou nem aí, não estou nem bralho! Soldadinho sobe, o morro dá um tiro pra cima! Pânico e morte acabam com o vale! Enquanto eu flurgo o microfone, a luz acende! Nego entende que começou o vale! E eu vou rimando com a força de exposição do GRANDE MURA MEDALH! Sua cabeça vai a prêmio, eu sou o corpo que tu vale! Não sirva nem um cartel, não pertença nem um cartel! Legal, close, face from hell! Na Califórnia, com detalhe! Caminha comigo, o segredo, a manha, a senha! Fazendo a cara de pau, de certos, ebc de lenha! Permanentemente deixando a mente da muleca da penha! Meu parceiro Black e ele, eu sou o Rossi! Pavilhão 9 na área! Com a outra vez que você esteja! A nossa mão é o Rossi! Grazie! Oh!